Se for um sonho lindo, não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui Me enchendo de beijo só pra me acontar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom, você é o anjo meu A fonte, um milagre pra quem é ateu Até o fim do universo é menor Amor, tem dó, tem dó Nesse sonho eu tô fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além de um sorriso puro que você deixou No deserto, o gelo dessa solidão Toda a madrugada me traz a cor Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou Se for um sonho lindo, não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui Me enchendo de beijo só pra me acontar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom, você é o anjo meu A fonte, um milagre pra quem é ateu Até o fim do universo é menor Amor, tem dó, tem dó Desse sonho eu tô fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além de um sorriso puro que você deixou No deserto, o gelo dessa solidão Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Mesmo que isso tudo só fique no sonho Te amando Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar Eu vou onde as suas asas possam te levar